Daqui a pouco uma pesquisa revela os empresários acham positivos os resultados do plano real, mas o otimismo está diminuindo. A volta e a emoção do craque do basquete que pode bater o recorde mundial de participação em Olimpíadas. O desemprego na indústria paulista, só em uma semana mais de 10 mil pessoas foram para o olho da rua. Fusão de dois gigantes cria o maior banco dos Estados Unidos, um negócio de 10 bilhões de dólares. A gente volta logo depois do intervalo. Se preparar ou participar de uma licitação é um trabalho lento, pesado e confuso. É hora de fazer uma assinatura anual do Licitar. Com Licitar você recebe através de disquetes toda a legislação básica, remissiva e jurisprudência separadas por assuntos, constantemente atualizadas e com comentários explicativos, além de tabelas, planilhas e modelos de editais, contratos e convites. Prepare e saiba tudo sobre licitações com Licitar, um produto IDS Tecnologia e Editora. Ou então... Os fabricantes de informática se reuniram numa feira para apresentar suas novidades ao público. Fizeram ofertas de preços em vários produtos. Resultado, vendas de 3 bilhões de dólares em uma semana. Isso acontece em um país em recessão. Uma campanha da Central de Aldor. Um favor do povo brasileiro. Existe um cigarro que o mundo desejeu entre todos os outros. Malboro. Pelo sabor. Pela qualidade. Malboro. O número um do mundo. O Ministério da Saúde adverte quem fuma duete mais de úlcera do estômago. Você quer prever o seu futuro? Então venha conhecer o apartamento decorado da Ipol em Águas Claras. A sua grande oportunidade de comprar um imóvel de qualidade pela metade do preço do plano piloto. Em Águas Claras, você e sua família têm futuro. Apartamento decorado da Ipol em Águas Claras. Aqui, o seu futuro vai ser bom.